Fala pessoal, momento em que o Leon vai salvar a sua amada, o seu grande amor, a Ada. Se liga só, nesse momento, que cena linda, vamos ver aqui agora. Vamos lá, se liga só. Olha o nosso herói, olha o grande herói da Ada. Fazendo aquela massagem, safadiosa, né? As frases de gado agora. Você não está me abrindo tão fácil, você me protegeu. Agora é o meu turno. Eu não percebi que estávamos mantendo a escala. Peguei a minha espalda. Não pague, Ruki. Eu estou tentando ajudar. Então, esse foi o momento gado. Você quer ajudar? Em Resident Evil 2 Remake. Que a gente vê o Leon tentando agradar de qualquer forma, né? E aí, curtiu? Gostou do vídeo? Então, compartilha. Deixa seu like. E se inscreva no canal. Valeu! E aí,